E aí? O que é? Você tá peidando? Que cara foi essa? Eu ia espirrar. Tá tudo fechado, cara. Amigos, essa semana, tudo bem que quando esse vídeo for ao ar, eu já não sei quantas semanas terão passado. Talvez duas ou três. Mas, eu fiz um post na nossa página do Facebook e também eu postei no Instagram, uma foto do meu crachá da época que eu trabalhava na MTV e eu senti que a galera ficou muito curiosa em saber como é que foi e como é que eu entrei lá. Enfim, rolou muito questionamento e vocês pediram pra eu gravar um vídeo falando como é que foi ali vivenciar essa emissora que querendo ou não foi um marco ali pra aquela galera que os adolescentes nos anos 90 e também pra quem nasceu nos anos 90. Cara, minha relação com a MTV sempre eu acredito que deve ser igual pra muita gente que tá aqui. Eu comecei a assistir MTV quando eu era ali pré-adolescente e tal. Eu lembro que eu assistia muito o Marcos Mignon e o João Gordo. Eu sempre fui aquele cara Ah, estudar pra quê, mano? Vamos zoar, velho! Que barulho legal que a gente via, eu via lá um cara falando palavrão pra caralho que era o João Gordo, tipo, zoando todo mundo aloprando. Eu vi o Marcos Mignon lá, tipo, analisando os vídeos lá, os videoclipes cascando, mano. Tipo, eu lembro até hoje o dia que ele analisou o Supla, tá ligado? Puta, mano, maravilhoso aquele videoclipe de Japa Girl lá Eu quero trampar numa porra dessa, velho que eu olhava pros caras e falava assim Mano, esses caras não devem nem ter estudado isso aí, mano Isso aí eu nem consigo o que fazer, mas é mó treta, tá ligado? Nem consigo, mó difícil, mano Diferente de quando a gente assistir um jornal, tá ligado? Tipo, eu só assistisse um jornal eu ia falar, nunca, não vou tomar TV, isso aí é chato pra caralho Talvez eu tenha que odiar um pouco a MTV por isso, né? Porque... Puta que pariu, né? Puta área miserável essa, né? E eu acho que esse canal não existiria se não fosse a MTV E talvez se não fosse ela, eu nem teria tido tanto gosto por música ou ter acompanhado tanto música Eu, por exemplo, conheci o Artic Monkeys na MTV Eu não sei, eu particularmente por exemplo, o diretor tá aqui acompanhando a gravação eu não sei muito bem como é que é a relação dele É mais fraca, cara É mais fraca, né? É bem mais fraca Mas teve ali seus momentos Teve, teve Algum momento fez sentido pra você aquilo ali? Sim, sim Uma das perguntas que eu mais recebi foi Nossa, como é que você conseguiu entrar lá? Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o Felipe que é o do blog dele e dela e esse também tem um canal no YouTube Enfim, eu vou deixar aqui na descrição E foi o Felipe que tipo, era um cara que eu não conhecia na época e tipo, nós tínhamos amigos em comuns E aí eu tava conversando com uma amiga e ela falou assim Pô, eu conheço um cara que trampa lá Vou conversar com ele pra ver se ele manda teu currículo E ela trocou uma ideia e falou assim Não, demorou E eu lembro que isso foi no primeiro ano da faculdade Eu tinha acabado de entrar Mano, e aí tipo, acabou no Rolanda Aí eu fui trampar em outros lugares Trampei numa rádio aqui em São Paulo Aí depois eu trampei numa escola de ensino à distância E aí quando eu tava nessa escola de ensino à distância E eu já devia estar no, sei lá No terceiro ano da faculdade Cara, o Felipe meio que surgiu Surgiu da cinza Então assim, mano, tá afim de fazer uma entrevista aqui Pra trampar com a gente? Eu falei, lógico, mano, vamo aí Então meio que foi tipo assim, né Foi uma pessoa que eu conhecia, que conhecia ele Que fez essa conexão, né Eu tenho que agradecer pra caralho ele Porque ele foi um puta parceiro Porque ele poderia ter indicado qualquer outra pessoa Tipo, um amigo dele mesmo Porque era um cara que eu não conhecia Não conhecia mesmo Eu fui conhecer ele no dia da entrevista Só Assim, acho que foi uma das entrevistas mais suaves Porque tipo, a galera tem muita visão tipo de entrevista Aquela coisa tipo, interrogatório, tá ligado? Muitas vezes é E que muitas vezes é mesmo Eu lembro que eu conversei com uma mulher lá Responsável pelo núcleo ali De alguns programas Que era o programa que ela trabalhava Porque eu entrei pra trabalhar no programa do PC E mano, foi uma entrevista muito suave Pra começar que eu cheguei e a mina chegou atrasada E geralmente todas as outras entrevistas que eu tinha feito As pessoas já estavam lá assim, né? Você que tinha chegado atrasado É, ou não Cheguei na hora, mas as pessoas já estavam lá me medindo já, né? A entrevista deve ter durado assim, dez minutos Ela perguntou o meu nome Perguntou o semestre da faculdade E ela fez uma pergunta crucial Você gosta de música? Aí eu falei assim, gosto Mas o que você gosta de ouvir? Aí eu falei lá algumas coisas que eu gostava de ouvir E ela falou assim, ah, então beleza, é isso aí Ah, você gosta do que? Do que? Você gosta de... É, eu falei, acho que meu nome é que isso aí deu certo Fui contratado De... Se eu tivesse falado stroke, talvez não Brincadeira, gente Provavelmente ela fez alguma pergunta profissional do tipo Ah, você já trabalhou aqui? Não lembro como é que foi e tal Mas eu lembro que foi muito rápido Foi muito rápido a entrevista Eu falei, puta de pariu, velho Eu tenho ido mal pra caralho Pra caralho Porque, mano, todas essas outras entrevistas que eu tinha feito Era tipo um negócio que demorava horas Sei lá, não horas Mas tipo, era um negócio muito tenso, tá ligado? Tipo, fazer umas provas, umas redação, tá ligado? Umas merdas Aí um belo dia eu tava lá No meu antigo... No meu outro trabalho E aí o Felipe veio e me falou assim Mano, rolou, vamos? Aí, opa, vamos Pedir de emissão na hora aí Já larguei as coisas lá Tava rolando uma aula Já soltei tudo lá e saí fora Pedi as contas Mentira, não foi assim Mas no vídeo, na história Poderia ter sido assim Poderia ter sido muito mais show Ia ser louco Enfim, eu tive que cumprir um aviso prévio Aquelas coisas burocráticas, né? Mas eu dei um migué também Enfim, eu queria começar a trabalhar lá, né, velho? E aí eu comecei a trabalhar na produção do programa do PC Siqueira Teve uma galera que realmente trampou muitos anos na MTV Eu trampei um ano só lá Eu realmente trampei no último ano na MTV Eu literalmente fechei as portas daquele lugar E foi tipo isso De assistir os programas Eu meio que já me sentia muito no... Em casa, assim, tá ligado? Eu lembro que tinha uns lances que era muito louco lá Que a galera entrava gravando Onde a galera tava trampando Não se limitava aos estúdios Então, às vezes, a gente tava lá na produção Que ficava no quinto andar Tava lá Fazendo lá roteiro Fazendo as paradas De repente, subia a equipe inteira E começava a gravar um bagulho do teu lado Ali onde você tava trampando, tá ligado? Que hoje em dia talvez seja até um pouco mais comum Mas eu lembro que eu via aquilo E não achava tão comum aquilo Eu achava meio sem Mas mano, tem os estúdios Esses negócios Vocês tão fazendo essa parada aqui em cima Às vezes o cara vinha Falava com você Perguntava alguma coisa Então, aí só voltando Porque eu acho que eu perdi totalmente a linha Porque acho que esse vídeo Vai ficar dificilino pra ser editado Muito obrigado E acho que vai ficar grande Mas tudo bem Watch time Watch time conta muito pro YouTube E eu lembro que eu entrei na produção do PC E a minha função era ser produtor Então eu acompanhava as gravações Ajudava o Felipe Que era o diretor do programa A criar as pautas Achar assunto pro PC comentar Montava os roteiros E tudo que tinha que fazer de externa Sair pra gravar Eu que fazia Eu que acompanhava Então essa foi a minha primeira função ali na MTV Acho que muita gente que ainda tá na escola Ainda não trampa tanto Primeira semana de trampa é uma bosta Tá ligado? Aquele lance do tipo Você não conhece ninguém Você não sabe o que fazer Você fica meio deslocado de tudo Aquela confusão E tipo mano, já tinha trampa a fazer Já tinha gravação na semana E uma coisa que me chamou muito a atenção foi Que diferente de muitos outros lugares Que eu tinha a cobrança do tipo de não errar Na MTV eu já não tinha isso Eu lembro que o Felipe falou assim Mano Eu falei Eu lembro que teve um dia que tipo A gente sempre gravava o programa do PC na sexta-feira E eu lembro que eu cheguei Era sexta-feira Tipo os roteiros não estavam prontos ainda Tipo Que a gente imprimia E entregava pra todo mundo Pra ir acompanhando a gravação né Porque a gente gravava Todos os programas de uma vez só né E eu lembro que tipo Não tava pronto E eu falei Caralho não vai dar tempo mano Não vai dar tempo Mano Relaxa velho Relaxa Se não der tempo A gente vai dar uma atrasada Vai dar tempo Relaxa Diferente de qualquer outro lugar Que tipo Poderia ser uma pessoa que ia falar assim Ô Vamo aí velho Tá ligado Fazer aquela pressão muito maior Que você fica meio tipo Ai caralho E eu sentia isso em todos os departamentos da empresa Que mano Não tinha problema você errar E tipo Muitas empresas cobram muito de um estagiário E tipo mano O que é errado Eles tão lá pra ensinar um estagiário Exatamente Mas eu sentia isso em todo mundo Tá ligado Tipo mano Beleza velho Não tem problema Você errou mano Você tá aqui aprendendo Todo mundo Desde o câmera Que tipo acompanhava as gravações né Até o cara chefão lá mano Tá ligado Segurava na tua mão Vamo lá velho Vamo lá aprender mano Cara eu acho que tipo Quase tudo que eu aprendi Foi lá Graças a emissora Então eu posso dizer que Lá eu ganhei uma noção geral De como produzir um programa E de como é o ritmo de uma emissora Me fez um profissional muito melhor Então eu sou muito grato a isso também Tá ligado Por não ter entrado numa empresa Que me tornou um profissional ruim Ruim no sentido tipo de querer atropelar os outros De não ter paciência com os outros E de não mano Vamo pensar melhor Vamo ter calma com as pessoas que tão aprendendo Tipo Não tem essa necessidade Tipo não é o fim do mundo errar E eu acho que isso que era o mais legal ali Não ter problema em errar Errar acontece velho Paciência É errando que se aprende Ah, mandaram uma pergunta falando Ah, como é que foi reagir quando você descobriu que a MTV ia fechar? Até antes de eu entrar lá Sempre rolou esses boatos que ia acabar Ficou uns 3 anos isso né? Sei lá, até mais mano Ficou muitos anos dizendo que ia acabar, que ia acabar Eu sei que eu entrei lá Os boatos estavam rolando Mas eu lembro que eu tô trocando ideia lá com o Felipe e tal Sei lá mano Tipo todo ano esse mesmo papo tipo nunca acaba A gente só foi ter certeza mesmo que o programa ia acabar Que a MTV ia acabar, a emissora ia fechar No dia que a gente gravou o PC na TV Nós subimos pro quinto andar Que era onde ficava a produção O diretor geral da TV chamou o PC O PC voltou O PC falou assim Fui demitido Aí eu olhei pro Felipe Eu falei assim Então eu acho E aí realmente acabou Mas acho que tirando isso Eu não lembro muito do tipo de ter rolado uns stress Eu não lembro Eu lembro que foi tipo assim Do nada Não foi do nada Mas tipo sabe, rolava os boatos Aí ninguém dava muita atenção pros boatos Só sei que de repente tipo Todo mundo foi demitido Só que a emissora ainda tinha um contrato A emissora teve que ficar no ar Ainda acho que mais três meses ainda depois Que cortaram quase todos os programas Começou a rolar aqueles O melhor O melhor programa do mundo Aí começou a rolar aqueles programas A galera começou a destruir o prédio E eu ainda fiquei lá Então eu fui demitido do PC na TV Eu voltei como um freela Eu não era mais contratado dele Então eu fiquei como um freela E aí eu comecei a produzir Os programas de memórias da MTV Porque como ia acabar Então eles pensaram Porra mano, vamos fazer um bagulho deprê? Não mano, vamos fazer um negócio da hora Vamos celebrar já que vai acabar Vamos celebrar isso aqui Então eu começo a convidar todos os ex-VJs Pra contar as suas memórias Então eu fiquei nesse programa também Que chamava uma MTV Que os VJs iam lá e contavam Momentos que eles acharam legais e tal Então por isso que eu digo Que eu acho que eu particularmente Fechei mesmo a porta, tá ligado? Foi o último programa que foi ao ar Foi foda, tá ligado? Foi uma merda Ficou meio tipo, pô E aí? E acabou mesmo, tá ligado? Teve uma festa lá Eles até fizeram lá uma última transmissão ao vivo Muita gente acompanhou isso Todos os caras que tramparam Estavam lá e tal Colou uma festa bem da hora E aí a hora que deu lá meia-noite Ficou tudo preto Depois voltou com o canal que entrou no lugar, né? E aí depois entrou a MTV Nova Que eu nem sei, nem conheço Nem manjo o que que rola lá Nem sei que número que fica na TV Mas eu sei que é lá a TV a cabo E só enlatado Só coisa americana Acho que produz alguma outra coisa Tem que produz alguma coisa Tem que produz alguma coisa A minha experiência na MTV foi essa Foi conhecer pessoas muito legais Que eu convivo até hoje E se não fosse a MTV Hoje em dia eu talvez não estaria no rolê gourmet Não teria conhecido o Tavião Não teria conhecido o PC Indiretamente isso foi bom até pro diretor aqui Pois é Porque com essas pessoas que eu conheci Ele conseguiu pegar muito trampo também pra ele E pô, tá ligado aquele lance? Um liga o outro Pô, você conhece um fulano que edita? Pô, conheço o diretor O diretor edita Então acho que foi bom pra todo mundo Tem um menino bom aqui chamado diretor É um menino chamado diretor Eu não sei se esse lance de Nossa aqui de YouTube vai dar certo Eu não sei Eu não tenho certeza do futuro Eu não tenho Espero que dê certo Porque realmente seria muito legal viver isso aqui Mas se um dia eu precisar voltar a trampar numa empresa Eu tenho certeza absoluta Que eu não vou encontrar uma empresa igual aquela Tenho certeza que eu vou encontrar uma empresa Muito mais metódica Muito mais Enfim Empresa com cara de empresa Aquilo ali não tinha muito com a cara de empresa Tipo uma cara de... De show De show velho De alegria, tá ligado mano A galera jogando videogame Saindo pra tomar um café à tarde E mano eu nunca vi tipo nego se estressando Tá ligado Tipo... Mas sim que é legal O pessoal fala que o Google é assim Mas então eu... Google, YouTube... Quando eu resolvi... Quando eu resolvi fazer esse vídeo aqui Eu pensei nisso Essas empresas mais modernas Facebook, Google Tem essa pegada Ainda existe muita burocracia Na MTV eu já sinto que não tinha tanta essa burocracia E tirando que era um lance muito à frente do tempo Talvez também por ser uma empresa menor né cara É, talvez Apesar de ter tido aí uns... Quase 25 anos aí Ela nunca foi uma empresa tipo gigante É, nunca foi um porto gigantesco Entendeu? Essas empresas mais de tecnologia Tipo Facebook, Twitter e tal Apareceram agora A MTV tá desde os anos 90 com essa proposta Então eu sinto que era uma empresa que tava à frente do seu tempo E puta mano, sei lá Quando fechou foi tipo... Mano, foi muito triste Foi triste Até eu que não assistia direito Fiquei meio mal assim É muito coxinha a TV, tá ligado? Não pode falar palavrão Não pode falar nada Eu ainda agradeço que tem o YouTube Porque a gente consegue encontrar uns vídeos Que tipo a galera consegue realmente se expressar com um pouco mais de... A gente consegue fazer sem frescura Sem ter que ficar se preocupando com bobagem né Tudo bem que hoje em dia Até a internet tá se tornando um lugar muito... Muito vigiado, vamos dizer assim Mas a MTV meu Porra mano, processo Era direto velho Foda-se velho Tinha que falar, vamos falar mano Eu... No tempo que eu fiquei lá Eu não lembro tipo De ter tido processos lá Que acabaram negativos para a MTV Todos foram contornados Porque realmente eram situações que tipo Mano, tinha que ser falado Mas as emissoras em si evitam Pra evitar dor de cabeça e tal E pra seguir mesmo aquela linha Muito politicamente correta e tal Tipo, foi realmente uma perda, tá ligado? Eu lembro que tipo, eu chorei mano No dia que fechou, tá ligado? Fiquei muito triste Imagina só tipo, esse é o sonho E durante muito tempo Eu fiquei vendo Caralho mano, que bosta de vida mano Tipo, porra emissora que eu sempre sonhei em trabalhar Fechou, que merda Chegou uma hora que eu parei um pouco E pensei Não mano, vamos ver isso um pouco diferente Eu posso dizer que eu trabalhei na empresa Que eu sempre quis trabalhar Tipo, fechou Infelizmente fechou Mas tipo, isso não cabia a mim Não era uma coisa que eu podia fazer Pra reverter aquilo Já tava meio que condenado aquilo Saca? Eu comecei a olhar pelo lado certo da coisa Que era tipo, não mano, da hora Quantas mil pessoas não queriam ter feito isso? E eu tive a oportunidade de chegar e trampar lá Pô, eu trampei nessa empresa E aí depois eu comecei a trabalhar com os meninos No rolê gourmet Só coisa positiva Não subtraiu nada Então só me agregou mais coisa E foi tipo, muito da hora E essas coisas que as pessoas falam sobre a MTV É tudo verdade Tudo 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 verdade Tudo verdade Qualquer coisa que você lê por aí pela MTV É verdade É verdade É verdade Eu por exemplo já bebi cerveja lá dentro Polêmicas Eu nem vou entrar Porque né, beber cerveja dentro de uma empresa É Vamos dizer que é polêmico né Pode soar muito estúpido, tá ligado? Tipo, bebe cerveja Mas tratando-se de empresas que são tipo Se você respira Fora do lugar Nego já vende e corta fora Pulando falou que na MTV o povo fazia tal coisa É verdade Ah, fulano falou que na MTV... É verdade Então acho que é isso gente Essa foi minha experiência ali Acho que esse vídeo vai ficar grande pra caralho Mas tudo bem Acho que vale a pena Vocês pediram pra eu falar disso E eu tô realmente falando aqui de coração aberto pra vocês Que realmente foi uma das melhores experiências da minha vida E eu acho que dificilmente eu vou encontrar uma coisa tão legal E que fazia tanto sentido quanto aquilo Mas essa é a vida né gente Eu vou pedir pra você curtir o vídeo Deixar nos comentários o que que você achou O que que a MTV representou pra você? Você acompanhou ela? O que que aquela emissora fez pra você? Não tô falando a nova, tá? Tô falando a antiga Caralho Não vem me falar aqui do programa do Supla aqui Porra Ou do Catfish lá Aquelas porra enlatada Aqueles espaços agora Tô falando a antiga MTV João Gordo Quem mais? O Cazé O Cazé O Cazé O Thomas Renata A galera das antigas Vocês estão ligados do que eu tô falando? O pessoal que assistiu esse vídeo aqui Que trampou comigo achou que eu falei com uma pessoa Desculpa Mas eu realmente fiz um vídeo de coração aberto E eu acho que eu falei só o que eu sentia mesmo Valeu Tchau 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 Tchau